É o Fernando, bro Tug Life Problema O predileto delas, vinte um MC Tu gosta na mãe Calma, não precisa brigar Que hoje é sem estresse do fluxo do PK Que a tropa do fez acontece Que é net, net, que é da roletinha net Que é centrafa minha tropa, tropa do faz acontece Os quer água de bandido Não se pereze não Que é tropa de maceta e não tem pano não Fica porra, fica porra Enfala o galai Ninguém entra Deixa as duas Ela precisa brigar, se organizar, todo mundo vai Fica porra 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 Calma, não precisa brigar Que hoje é sem estresse do fluxo do PK Que a tropa do país acontece Quem mete, mete, quer dar rolê de internet Quem senta com a minha tropa Tropa do país acontece Os que é água de bandido Não se pera assim não Quer tropa, tem maceta E não tem palo não Se plantar nos problemas É sem perdão Ninguém entra Deixa as dúvidas O cara precisa brigar Vai se organizar Todo mundo tem a pa-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca Ela quer brotar no meu barraco Conhecer meu barco Ela quer brotar no meu barraco Tomar o barco De cachorro De cachorro Ela precisa lidar Vai se organizar É slay no beat, tipo o buçomano, brudindo tudo